Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reúne hoje com governadores. O tema desse encontro é a dívida dos estados. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Kahnik, que está aqui comigo na tela. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa reunião a princípio estava marcada para acontecer no Ministério da Fazenda com o ministro Henrique Meirelles. Mas no fim da manhã foi transferida aqui para o Palácio do Planalto para contar com a presença do presidente Michel Temer. O governo federal agendou a reunião para discutir a situação fiscal dos estados. Na sexta-feira da semana passada, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que o presidente Temer já havia pedido aos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento Diogo de Oliveira, que analisassem a situação dos estados com profundidade. A ideia é construir uma solução conjunta que garanta e respeite a busca pelo equilíbrio fiscal da União. Bom, e hoje pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, para tratar das questões fundiárias do estado. Segundo o governador, o estado é um dos que mais sofre com a violência por conta da disputa por terras. Só este ano, de acordo com Confúcio Moura, 45 pessoas foram assassinadas dentro ou fora de assentamentos. Uma das soluções apresentadas foi a transferência de terras da União para o estado. Outra proposta em discussão é o envio de medida provisória ao Congresso Nacional com o novo marco legal da reforma agrária. Segundo o presidente do INCRA, Leonardo Góes, que também participou dessa reunião, o novo marco legal contribuiria para a definição das terras que seriam distribuídas e para a definição das famílias que receberiam esses terrenos, aumentando o número de terras regularizadas no Brasil. José Luiz. Obrigado, Luana, pela sua participação, pelas informações. Bom trabalho para você. Os investimentos que vêm de fora do país têm tido um papel importante para o desenvolvimento nacional. E para discutir formas de atrair mais capital estrangeiro, o governo reuniu em Brasília representantes de agências, bancos de desenvolvimento, estados e municípios. O Brasil foi um dos dez principais destinos de investimento estrangeiro direto em 2015. O país está ainda entre os que mais acessam empréstimos e financiamentos externos para o desenvolvimento de projetos. Ele é o maior tomador de empréstimos do Banco Interamericano, um dos maiores tomadores de empréstimos do Banco Mundial e da CAF, que são os três principais bancos que atuam na região. Esses projetos são alocados basicamente nos setores de infraestrutura, infraestrutura pública, saneamento, mobilidade urbana, transportes. E para discutir o acesso a financiamentos externos, inclusive para os estados e municípios, e as oportunidades nessa área, o governo brasileiro e a Agência Brasileira de Desenvolvimento promovem nesta terça e quarta-feira esse encontro. A ideia é justamente aumentar a participação brasileira na cooperação financeira internacional. O objetivo do seminário é dar um maior conhecimento dos recursos financeiros que são colocados à disposição do Brasil por uma série de agências internacionais. São bancos multilaterais de desenvolvimento, algumas agências bilaterais de países envolvidos. O secretário executivo da ABDE defende que os recursos externos são importantes e diz que é preciso melhores projetos e mais gestão para avançar. Nós temos que ter gestão, competência, rapidez, produtividade. Então, esses recursos têm que estar disponíveis e, se houver possibilidade de captá-los, o processo tem que ser rápido. O secretário do Ministério do Planejamento afirma que o governo tem atuado para melhorar as condições e favorecer a concessão de financiamentos externos. A Secretaria do Tesouro Nacional está trabalhando na reestruturação dos seus processos no sentido de dar uma maior agilidade na avaliação e análise da garantia da União. 950 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2014 ainda não sacaram o benefício no valor de um salário mínimo. E a data limite é 30 de dezembro. O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que têm direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de R$ 880 e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho. Agora passou para o dia 30 de dezembro. Pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o Codefat de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. Está liberado também o pagamento do abono salarial PIS-PASEP ano base 2015 para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso, é importante estar atento quando for as agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual, mais o de 2014. Então, ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho ou mesmo por meio do telefone 58. Vamos agora a um aviso importante. Foram divulgados os locais de prova para quem vai fazer o Enem nos dias 3 e 4 de dezembro. A consulta pode ser feita na página do participante no endereço enem.inep.gov.br barra participante. Quase 230 mil candidatos não puderam fazer o exame no início de novembro por conta das ocupações de escolas e instituições de ensino superior em vários estados brasileiros. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Assista agora a reapresentação do discurso do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.